Fala, pessoal! Beleza? Eu tô voltando aqui com mais um vídeo e dessa vez trazendo pra vocês GTA Online número 56 e hoje voltando aqui ao normal, né? Nada de comando, mas pra quem quer ver aí, eu já tô aqui com... Ah, mano, peraí. Tem um NPC aqui, galera. Deixa eu dar um jeito... Isso aí, Alan! Mete a faca nesse filha da puta aí. Isso aí. É uma mulher! Volta aqui! Bom, galera, por que voltando ao normal? Essa semana agora a gente mostrou mais coisas do comando do que o próprio jogo, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, mais um pouquinho. Tá aqui o emblema do nosso comando e olha só que camiseta épica que eu tô usando. I'd love to fuck you. Viu, Alan? Pra você, tá? Ah, tá bom. Bom, aqui atrás também tá o símbolo do comando. Pra quem não viu, eu fiz um vídeo só pra isso, né? E o que nós vamos fazer hoje, galera, é mostrar pra vocês dois lugares secretos e finalmente fazer aquilo que muitos inscritos querem, que é parar o trem. Não é parar com carro, com avião, com bomba. É parar de um único jeito que é possível parar um trem em GTA V, beleza? Bom, eu tô aqui com o Alan. Fala aí, cara. Fala, pessoal. Beleza? Tô também aqui com o Mike. Fala aí, Mike. Fala, galera. Tranquilo? Pera aí, mano. Deixa eu... Deixa eu fazer um Brag Night aqui, mano. Pera aí. Ah, não. Polícia pra mim por quê, mano? O que eu fiz, hein? Ah, mano. Puta merda. Não é possível, cara. Sai, 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 sai. Bom, vamos despistar a polícia lá e com a boss aqui. O Nicolas também tá aí. Fala aí, Nicolas. Inversão bem, Gaúcha? As barra, que tri. As barra agulizada. Bom, galera, seguinte. Nós vamos mostrar, então, pra vocês hoje. Eu vou falar pra vocês o que nós vamos fazer. Nós vamos mostrar como que se entra na casa da tia do Franklin, tá? Do modo campanha. Aqui no online, tá? Opa, pera aí, que foi posta uma recompensa na minha cabeça. Quem que foi arrombado que pôs? Foi... Você roubou o carro de alguém na rua? Roubei. Foi essa pessoa, então. O NPC põe. Nossa. Bom, despistei a polícia aqui. Tô indo até onde vocês estão. Bom, galera, nós vamos mostrar, então, como é que faz pra entrar através de um glitch na casa da tia do Franklin, né? E também como é que faz pra entrar no banco Flika, que talvez seja um dos bancos que vão estar fazendo parte da DLC dos assaltos, né? E, finalmente, então, vamos lá no trem pra poder pará-lo, como eu já disse, né? Antes disso, deixa eu ver se eu consigo fazer um glitch aqui pra mostrar pra vocês. Pra quem não viu, né? Vamos ver. Vamos ver. Mano, qual que é desses NPC hoje, mano? Putz grila. Olha só, olha só, olha só. Beleza. Ô, Alan. Oi. Cadê você? Tô aqui. Sai do seu carro aí. E... E... Toma. Eita. Galera, pra quem não viu, eu tô invisível. O Alan não tá me vendo. Vem o quê? Tô tentando matar o homem invisível aqui. Olha lá, galera, olha só ele matando eu. Olha só, que bonito, ó. Parece um esquizofrênico, mano. Olha lá. Pera aí que eu tô enxergando você. Tá, né? No mapa. Tá me vendo, né? Oi. Nossa. Me ajuda aí, Mike. Tá foda aqui. Ah, o Nicolas. Ah, esse Nicolas tá de sacanagem com a minha cara. Ô, louco, o Mike me bateu. Como assim? Eu vi. Eu vi. Tô te vendo. Sim. É hack, velho? Ah, é que o Mike usa bot, pra quem não sabe, usa bot, usa hack, essas coisas. Bom, galera, então vamos logo lá se apressar pro vídeo não ficar muito longo. E como vocês podem ver, laranjado é a nova cor do comando, beleza? Então vamos lá, cadê o, cadê o meu querido, meu querido? Ui, cadê? E galera, tô chegando no, tô chegando no nível 24, hein? Toros comemora aí, vamos lá. Entra aqui, Alan. Aonde? Essa caminhonete... Ah, você tá invisível ainda. Sério? Sério? Pra mim tá. Ih, mano, vou ficar invisível o jogo inteiro então agora. Vamos ver se volta daqui a pouco. Vamos ver. Talvez volte, né? Bom, então a gente tá indo ali pra casa da tia do Franklin. Muita gente me crucificou, jogou pedra, tacou no fogo, esquartejou. Porque eu falei que ela era a esposa do Franklin na campanha, né? Mas calma, galera. Eu joguei muito pouca campanha, não tava sabendo. Não me matem. Não me esquartejem, beleza? E, como sempre, hashtag carnaval já tô pulando, né? Porque, mano, carnaval é vida, né? E eu adoro, só que não, né? Isso aí. Eu acho que todo o dinheiro investido em carnaval deveria ser investido em GTA V. Todos comemoram. Todos comemoram. E é isso aí. Hashtag tô pulando. Hashtag tô pulando. Isso aí, mano. Hora que eu fizer 40 mil inscritos, eu vou fazer um vídeo sambando. Não, mentira. Não vou fazer, não. Ah, não. Hashtag excelência sambando. Meu Deus do céu. Por favor, galera. Quero ver isso. Ah, o que você quer ver? Eu não quero ser bicholo. Quero ver se pagar mico. Só isso. Bom, estamos chegando aqui na casa do Alan. Ou do Alan, não. Da tia do Franklin. Nossa. Ah, mano. É que eu não paro de pensar em você, tá ligado? Pô, eu desci do carro. Achei que ele já era aqui. Dá uma carona aí, Mike. Você é um puto de um retardado, né, mano? Esse Mike aqui... Ô, mano. Na moral, mano. Alguém fala pro Nicholas parar de fumar chimarrão, mano. Que segura ele tá fazendo, velho? É, ele tá meio perdidão. Ô, seu animal. É na casa do Franklin. É porque tem que entrar por trás. Ah, tá. Não sei, acho que... Hum... Você entende, hein? Você entende, hein? Tem que ir com jeitinho por trás ali, senão não vai, velho. Hum... Você entende, hein? Não, tô falando. Meu Deus! Beleza, galera. Como é que você vai entrar na casa do Franklin? Bom, eu tô invisível pra todo mundo aqui, ó. Você vai pegar um carro alto, igual esse daqui, tá? Você vai subir aqui. Tá me vendo, Alan? Não. Ah, agora apareceu. Ah, agora você não vem de graça, não. Não, mano, não, não. Mateu, não. Bom, aí você vai subir por aqui. Você vai ficar ali onde o Nicholas estava. Você vai apertar aqui pra cima, pra mexer no celular. E vai aceitar qualquer tipo de convite de serviço, beleza? Aí o jogo vai baixar pra você aí a missão e tal. E você fala que você não quer. Você dá uma de otário, tá ligado? Quero, mas não quero. Quero, mas não quero. Tá ligado? Então você vai aqui, ó. Sair. E... Quer mesmo sair? Sim. Você confirma e sai. E você deve estar dentro da casa do... A tia do Franklin, assim como eu estou, né? O Nicholas já entrou aqui tocando uma, né? Isso aí, mano. Bom, pra quem joga muito a campanha, já tá até careca desse lugar, né? Já conhece muito bem o lugar. Opa. Opa. A tia dele não tá aqui, não? Não. Cara, na campanha eu lembro que a tia dele deita aí, ó. E ela fica... Exercitando. É, fazendo massagem vaginal, tá ligado? Nossa. Tipo, sabe aquela coisa de piscar o fiofó? Tipo assim, ela fala... Ah... Como é que é? Contrai e solta esses negócios, tá ligado? Bom, pra quem conhece a campanha, como eu já disse, né? Tá bem acostumado com esse lugar, mas no online você só vai conseguir entrar dessa maneira que a gente entrou aqui, tá? Então vamos aqui, ó. Você pode ver que a gente vai pela porta aqui, ó. Ele não sai, tá? O Alô, você tá me vendo? Tô. Pena. Eu vou fazer você sair daqui, mano. Calma. Calma, você vai sair, calma. Você vai sair. Ai, eu tô preso aqui. Opa. Me ajuda aí, Mike. Não bate... Nossa, dois... Opa, foi mal, mano. Ah, dois contra um, hein? Olha lá, o Mike morreu ainda bem. Cometi suicídio, mano? Como assim? Bom, easter egg, corpo de viado. Parou o sangue agora. Agora é corpo de viado. Bom, fiquei aqui sozinho, né? Tem um dinheirinho aqui, beleza. O que é essa revista aqui no chão que eu nunca tinha visto? Kill and sack. Los Santos owns you. Olha só. Esse daqui é um easter egg. Claramente um easter egg, tá, galera? Isso aqui, ó. Esse bonequinho aqui, ó. Meu Deus, tô perdido. Esse bonequinho aqui, ó. É o super-herói de Los Santos. Tá, beleza? Vamos ver os livros aqui. Porque os livros sempre tem alguma coisa de easter egg. Não, beleza. Então, vamos saindo aqui. Pra sair, óbvio. Suicide. Não façam isso em casa, galera. Que idiota é isso, hein? Pelo amor de Deus. É. Já tô aqui com o comandante Nicolas, do orgado. É, cuidado. Eu acho que hoje ele deu uma fumada de chimarrão a mais, hein? Deixa eu mexer aqui no meu piroca. O que o Mike tá fazendo ali? Tô escondido da polícia, velho. Nossa, velho. Ele tá num murinho ali, abaixado, parece. Ô, Nicolas, me busca aqui, por favor. Eu tô meio que isolado aqui. Falta só um pouquinho pra fugir da polícia. Pera aí que a polícia não tá atrás de mim ainda, né? Aí. Atrás, espera. Polícia frenética ali, ó. Vem, 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 vem. Cadê? Aí. Ô, em vez de mostrar hoje o segundo lugar, que seria o banco, eu já tô afim de parar o trem, hein? O que vocês acham? Vamos lá, então. Não vai ficar muito comprido, não? Não sei. Não, então vamos no banco sim, vai. A gente mostra rapidão lá, sem enrolar muito. Tá. Vamos pegar o Mike aqui, que ele tá facinho. Ô, louco. Fui. Ô, Mike, por que depois você começou a gravar, você começou a fingir que é macho, que não sabe de nada de viadagem, não sei o quê. Mas eu nunca sei, não sei de nada, velho. Não sabe de nada, né? Isso aí é coisa do Alan. Ah, que coisa do... Eu vou ter que... Eu quero dizer que eu vou ter que começar a gravar as causas aqui pra mostrar pra galera, então. Acho que não. Acho que não. Tem uma live stream que já tá gravada. É, meu. Tá ligado, né? Bom, eu acho que o Nicolas sabe pra onde que ele tá indo, né? Sempre eu confio nele, mas o guri, sei lá, faz cigarro de bosta e fuma. O bicho é louco, né? E, galera, dia 4 de março sai a DLC Business Upgrade. Vão ter três carros novos, avião, arma nova, roupa nova e tá ligado, né? Que é nóis, né? Vem aqui no meu canal que nós vamos mostrar tudo pra vocês, tudinho. Sem exceção, beleza? Isso aí. Ó, dá pra tomar uns choques ali embaixo. Ah, o Nicolas marcou. Deixa eu ver se é longe. É, longinha lá no deserto. É, lá perto do aeroporto. Mesmo que for longe, eu não vou cortar porque a galera dos meus vídeos... Ui, me joguei do helicóptero. Idiota. Nossa. Espera aí que o Nicolas vai buscar. Meu Deus. Ainda bem que eu tinha paraquedas. Meu Deus, meu. Olha como... Tipo, sei lá o que deu em mim, velho. Cara, olha como é que o Nicolas pousa essa porra de avião, meu. De helicóptero, mano. Não é à toa que o helicóptero tá peidando fumaça já, velho. Ô, Alan. Oi, voltei já. Toma o seu gardenal antes de jogar, porque... É, é bom. Se jogar assim não é muito normal, não, mano. Fui apertar select e acabei. E, galera, eu fiquei sabendo uma coisa hoje, pelo meu novo amigo aí, o Sunny Play, que os meus vídeos de GTA V estão indo para a home do YouTube. E eu fui verificar e tive a grata verificação que isso é verdade, tá? A grata confirmação que isso é verdade. Então, galera, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo, né? Isso significa que você tá curtindo muito meu vídeo. Eu nem sei como te agradecer por isso, tá? Então fica aí meus agradecimentos e venha fazer parte do comando você também. Vem! Beleza. Contratado. Mano, não é uma propaganda que faz isso? Eu acho que é de... Da caixa. Da caixa. Da caixa, você também. Ô, mano, não fala da caixa aqui não, seu arrombado. Ah, não, senão ele tava fazendo propaganda. É claro, mano. Ui! Ó, aqui onde o Nicolas tá, a gente para aqui, aperta um start. Que mano é start, idiota? É pra cima. Pra cima. Pegue qualquer serviço. Ô, Mike, por favor, para de me empurrar. Ah, tá, beleza. Sua arrombadão. Bom, aí você vai baixar, igual a gente fez agora há pouco. Like a idiota, quero, mas não quero, quero, mas não quero. Você chega aqui, sair e confirma. Eu acho que vai dar errado porque o Mike arrombado me empurrou, né? Vamos ver. Não, não. Não, não. Tá certo. Véio, eu parei numa loja de blusa aqui. Ô, mano, qual que é, mano? Eu parei numa loja de roupa também, velho. Eu também, nossa. Aí dá pra comprar. Esse que é o mais interessante. Não, mas eu acho que aqui não é nenhum glitch. A gente parou no lugar errado mesmo. Ah, é? Olha aqui, até... Nossa, dá pra sair pela porta. E cadê o Nicolas? Meu Deus, velho. Esse Nicolas se superou. Ele tá correndo lá. Ele tá com medo que a gente mate. Ele só pode. Nicolas, pera aí. Olha o que é arrombado. Não, mano. Vem cá, Nicolas. Vem cá, Nicolas. Olha a polícia aí. Desculpa. Nossa. Por que você matou ele, seu arrombado? Porque ele mirou em mim, mano. Que mirou? Mirou? Olha. Também se apontou na cara dele. É, foi assim. Eu tirei a arma sem querer mesmo. Olha o Mike. Espera o Mike. Nossa, ele tá frenético, velho. Que isso? Beleza. Vamos lá de novo, mano. Tentar, né? Se não der, deixa. A gente vai lá parar o trem lá. Porque eu acho que esse episódio aqui vai dar mais de uma hora, se duvidar. Ai, caí, droga. Mentira, não vai dar mais de uma hora, mas... E aí, onde será que é? Mas parar o trem é bem de boa, galera. Fiquem bem... Despreocupados. Eu vou morrer, Mike, arrombado. Come, hein, mano. Ó, mano. Acabei de cair da caminhonete aqui, mano. Tá foda, hein. Ele fez aqui agora? Meu Deus, mano. Esse Mike vem apurraçando aqui. Hum... Ah, mas é arrombado mesmo. Ô, galera, larga a mão. Não quero mostrar essa porcaria, não. Vamos logo... Nicolas, entra no carro aí. Vamos parar a porcaria do trem aqui. Porque eu sei que a maioria dos inscritos deve estar aí... Agora babando espuma verde, né? Pra gente ver parando o trem. Todo mundo quer ver parando o trem, né? Não sei qual que é o problema de vocês. Vocês não podem ver um trem nessa idade de vocês. Vocês querem parar o trem, né? Por quê, mano? Por quê, mano? É, por quê? Mano, qual que é desse Nicolas, mano? Filha da puta, meu. Mano, esse Nicolas... Nossa, mano. Esse Nicolas usa êxtase. Não é possível, mano. Ah, tá. Demais isso, velho. Mano, vocês mataram o cara da lojinha, mano? Eu não. Vocês são fotos. Não. Eu não matei também, não. Acabei de entrar. Eu quero comprar paradinha. O cara tá aqui no fundo, mano. Eita, armado. Eita, porra. Nossa, velho. Olha lá, três estrelas pra mim. O que que eu fiz? Ah, mano, larga a mão, larga a mão. Nossa. Voltando aos templos de patati-patatá aqui, porque eu vou te matar, né? Eu não fiz nada, velho. Eu vou com o Nicolas. Sai daqui. Nossa, mano. Eu quero que você morra. Ó, tchau pra você conseguir entrar na Los Santos. Ele meteu, mano. Quer que eu se foda. Só isso. Bom, vamos então aqui no... A gente vai ter que ir em alguma loja de conveniência pra poder comprar comida, né? Porque a gente é comendo a comida que você faz o glitch de entrar. Na cabine do trem. E aí você pode explodir o C4 lá e acabar com o trem e ele para, beleza? Vamos lá. Nossa, ele vem uma cacetada aqui. Vocês têm C4 aí? Eu não tenho. Ah, meu Deus. Eu também não tenho, não, mano. Essa polícia é retardada mental, velho. Ela bate em mim e vem atrás de mim. Ah, mano. Vamos me matar. Sério mesmo. Você me mata? Vai demorar muito isso aqui. Pera aí. Beleza. Beleza. Já pensou aqui, Troll? A polícia perseguindo você na hora que ela chega no carro e todo mundo tá morto? Tipo, você tá preso. Tipo assim, mano, vai falar com o São Pedro então, ô filho da puta. Contratado, hein? Despedido. Tô vendo três viados correndo ali. Ah, o carro do Nicolás tá ali, ó. Tá, vamos lá comprar a paradinha lá. Ô, mano, tem como entrar mais de um cara na cabine do trem? Eu tô achando que não, hein? Meu Deus do céu. Mano, a loja tá fechada. Mano, pega logo um carro aí. Leva a gente numa loja. Vamos comprar logo o Bregnite pra ir logo lá no trem, mano. Não vai dar tempo. Ó, o Nicolás foi atropelar. Entra aí, velho. Ah, não. Eu vou entrar aqui com o Alan porque... O Nicolás tá demais hoje, cara. Meu Deus. Ó, a polícia. Tá comendo bosta, tomando água depois ainda do vaso. Não é possível. Deixa eu ver onde que tem uma loja. Ah, tem que ir perto. Vamos lá. Beleza. Esse carro é meu? É. Foi o único que sobrou. Mas é meu? Sim. Cuidado com o meu Kinder Adder, hein, mano. Tá em boas mãos. Sei. Chegamos. Nossa, meu jogo travou aqui, mano. Travou e destravou. Não sei quem é que foi. Um cara mandou uma mensagem na PSN aí. Excelência Mito. Muito obrigado, cara. Vamos comprar aqui. O que eu posso comprar? O que é de comer aqui? Ego Ch... Hã? Ego Chaser é de comer? É. Meteorite também. PS e QS, eu acho que também é. Beleza, já comprei. Ego Chaser é de comer. Eu não posso te servir. Oh, sim. Então vai. Tem alguém com polícia aí. Eu tenho você. Ah, mano. É o Nicolas, mano. Puta, então não entra no carro dele, não. Ah, tava com duas estrelas. Puta merda, Nicolas. Vai, mano. Vai pro trem lá. Vamos lá. Mas peraí, eu não tenho C4, mano. E aí? O Nicolas deve ter. Ele sempre tem. Ah, olha que polícia idiota, velho. Batendo na minha traseira e vem. Que encrenca comigo. Ó, outra. Duas estrelas. É, eu tô com duas estrelas também. Ah, meu Deus. Olha o furgãozinho que estoura pneu. Ah, mano. Eu vou se matar de novo, mano. Não é possível. Não é possível. Vai, vai que dá. Vai que dá. Vai que dá. Nossa, questão frenética, hein. Cadê você? Tô atrás. Hum. Tá sentindo? Não. Aí, ó. Não deu pra sentir nada. Não? Não. É que você é meio, né? Deixa quieto. Vamos lá. Estamos chegando no trem, pelo menos? Tão. Tão. Beleza. Ó, tô quase despistando aqui. Aqui também. Claro, né? Você tá atrás de mim? Puh. Ó a polícia aí na frente, caraca. Aê, despistamos. Mano, tô quase chegando no 24, mano. E aí? Despistei. Nossa, eu potei o carro também. Ô, Nicolas. Nicolas. Ó o trem, ó o trem. Mas eu preciso de C4, mano. Eita porra, o Nicolas já foi lá. Uh, porra, caí. Ele conseguiu subir? Acho que ele parou o trem, tá? Ô, foi mal, mãe. Ué? Parou o trem, mano? Não, ainda não. Tô seguindo o trem. Ah, como que parou se vocês estão aí, hein? Mas eu acho que tá parando já. Nicolas é um arrombado, mano. Explodiu toda a cabine aqui. Nem esperou. Olha eu aqui de carro, tá vendo? Tô acompanhando. Ah, não. O Nicolas explodiu outra coisa aqui. Ô, Nicolas. É, você não quer me dar o C4? Assustar, hein? Opa, consegui subir. Cadê, mano? Tô aqui, ó. Ó, o Nicolas vai te dar o C4. Vai te dar ele. É, o Nicolas vai me dar. Vai, abaixa aí pra me dar. Ó, tem ali na frente, ó. Onde ele tá mirando. Ah, tá. Ah, tá. Ô, Mike, pega um carro aí e corre. Eu tô com uma caminhonete aqui, mano. Ih, mano, não peguei. Não tem aqui comigo. Bugou. Não tem? Na granada ali? Não. Bugou. Ixi. Bom, vamos lá. O Nicolas explode. Então tá, vai. A gente entra lá e ele explode. Todo mundo sabe entrar? Eu não sei. Também não. Você para de frente pra cabine. Igual ele tá aqui? Não, aí não é a cabine, idiota. Ah. Desculpa. Não te perdoa, não, mano. Você é muito burro. Ô, como é que vocês subiram no trem, mano? Pula quando a gente estiver andando. Na lateral dele. Bom, ó. Pra quem tá vendo aqui o vídeo, galera, você vai ficar aqui, ó. De... Ai, ai, ai. Cai. Nossa. Opa. Ah, mano. Que idiota, cara. Deixa eu pegar você aí, peraí. Não me empurra, Nicolas, arrombado. Aí, subi de novo. Conseguiu de volta? Beleza. Daí depois, que fica na frente dela. Aí você aperta o inventário pra comer alguma coisa que você comprou lá. Aham. Na hora que ele estiver comendo, você aperta Start e bola. Start e bola? Aham. E aí é pra você entrar, né? Ah, entrei. Tô aqui com o Niga aqui. Dá pra matar, eu? Calma que eu tô chegando aí. Que louco. Você entrou? Entrei. Nossa, peraí que tá meio... Tô bugadão. Tô bugadão aqui. Nossa, dá pra ficar pra mim, mano? Não, tô dentro agora. Tô bem certinho. Entra aí, Nicolas. O Nicolas não tá conseguindo, não. A gente só pode entrar um, cara. Ah, é? É. Quer que eu saia, então? Não. Sabe o que você faz? Ah. Não tem um lugar aí que é tipo um quadrado, na frente, do lado do motorista aí? Sim. Você vai colocar C4 aí? É que eu não tenho. Ah. Então sai daí, então. Aperta quadrado, então. Ah, isso aí. Deixa o Nicolas entrar. Vai lá. Ô, Nicolas. Não vai explodir comigo aqui, hein, mano? Eu quero mostrar o trem parando. Tá, eu vou vindo até mais pra trás, né? Que sabe como que é. Mano, ele não tá conseguindo entrar, não, mano. Ó lá, vamos ver. E eu na perseguição do trem, mano. Ai, que guerreiro, hein? Mano, o Nicolas não tá conseguindo entrar lá no trem, não. Entrou. Entrou. Mano. Sai, sai da... Ó lá. Nossa, ele tá... Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos esperar ele sair. Nicolas, sai. E mostra... Nossa. É uma puta, eu falei ainda. Segura que eu me bosta, não é possível, mano. Pera aí, vamos. Agora eu nasci na PQP. Ixi, e o trem nem parou ainda. Mas tá parando, pelo menos, será? Eu acho que não. Caraca, como assim, mano? Eita porra, caiu que nem uma jaca podre no chão, mano. O cara tá morto lá dentro, mas não parou o trem, não. Não, mas não tem que matar o cara. Você tem que explodir no lugar certo, lá dentro do trem para. Pelo menos é o que disseram, né? Uhum. É, mas não parou, não. Não parou? Porra, meu. Que tristeza, hein? Tô indo aí, vamos ver. Nossa, tá explodindo tudo o trem, mano. O que que tá acontecendo? Eu joguei umas granadas aqui pra ver. Mano. Eu vou matar. Eu tô vendo o Nicolas daqui, deixa eu ver se eu consigo pegar ele lá. É, parou o trem. Agora eu com uma granada consegui parar o trem. Mano, eu quero ver o trem parado. Alguém me busca aqui, sei lá, me ajuda aí. Alguém me ajuda porque eu me matei também. Nossa, eu nasci longe, hein? Putz, me ferrei. Opa. O Nicolas se jogou aqui, ó. Ó, easter egg, sangue de viado. Ô, será que alguém pode vir me buscar aqui? Tô numa trilha. Então, mano, eu tô aqui também perto de uma ponte aqui. Eu quero ver essa porra de trem aí. Ô, duro que eu não consigo passar. No lado do trem, eu tô com o carro aqui, mas... Ah, eu tô do outro lado? Ah, então eu acho que eu tô perto, deixa eu ver. Acho que é só seguir. Tá, você tá bem perto. Não, aqui é um túnel. Ó, se alguém conseguir chegar aqui em cima da ponte, ó, eu tô aqui, ó. Então, eu não consigo subir aí. Eu vou ligar pro mecânico, eu vou pedir um carro aqui. Mas será que ele é trás aí, mano? Eu acho que trás, é rua aqui. Eu tô com o Nicolas aqui. O Nicolas sempre sabe o que fazer, né? Vamos ver. Vou pedir uma moto que é melhor. Mano, esse Nicolas tem uma esquizofrenia hard, hein? Puta merda, velho. Você fica reparando no cara, assim. Sabe com esse cara bem retardado mental, assim? Nossa. Aí. Vou entrar no carro com o Nicolas. Beleza, peguei a moto. Vamos chegar lá, agora. Vamos chegar tudo junto. Esse Kinder Adder cromado do Nicolas é bonito, hein, velho. Na moral. Aê, tamo subindo lá no trem. Vamos ver. Galera, vamos provar pra vocês que o trem parou, hein? Só que isso merece muitos likes e favoritos, hein? Pelo menos uns 30 mil. Mentira, tô brincando. Não tem como. Ou, às vezes tem, né? Sei lá. Meu Deus, que arriscado. Meu Deus. Meu Deus, ah, não faz isso, cara. Ó, deu um backflip ainda. Cai lá na água. Fala sério. O Nicolas também tá mirando na ponte ali. Vamos ver se ele é bom mesmo. Ah, porque o Nicolas é pro. Porque o Nicolas é pro. E é pro mesmo, conseguiu. Olha aqui, arrombado. Olha, eu tô debaixo da ponte, velho. E agora? Como que você subiu aí? Eu vim com o Nicolas, mano. Mas de carro? Aqui na água? Não, ele subiu a montanha e parou no... E pulou na ponte. Caraca, mistério. Olha só, galera. O trem está parado, tá? Se você quiser saber como é que faz isso, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo do Sunny Play, onde ele mostra como é que para, tá? Agora, se você quiser que eu faça o vídeo também, eu posso fazer. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Nossa, mas o trem tá todo fudido, explodido aqui, mano. Pera aí. Tem como entrar na cabine agora, Nicolas? Será? Ah, vou cometer suicídio, velho. Não tem... Nem dá pra cometer suicídio. Deu. Além do Shia aqui, escolher o caminho mais fácil. Vamos ver. Tomara que eu... Opa! Nesse um lugar melhor aqui, pelo menos. Ué. Tem como entrar aí, Nicolas? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Cadê? Inventário. Cadê a comida, mano? Ah, aqui. PS e QS. Ih, mano. Não deu muito certo, não. Vamos ver de novo aqui. PS e QS. Start. Bola. É, mano. Acho que explodiu mesmo. Não dá pra entrar mais, não. Bom, galera. Então tá aí. O trem parou. Touros comemora. Pra quem tava assim... Ah, Excelência. Para o trem. Para o trem. Para o trem. Tá aí, galera. Paramos o trem. Então agora eu vou pedir pra você o seu joinha. O seu favorito. Porque esse vídeo foi bem difícil de fazer, na verdade, né? Então é isso aí, galera. Falou um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Falou um tchau aí, Mike. Falou, galera. Até mais. E se você tá assistindo o vídeo do Alan e tá me ouvindo agora, vem aqui assistir o meu, porque no meu eu mostro o trem parado e no do Alan não. Chupa aí, ô, seu bostão. Então é isso aí, galera. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.